Seis horas e trinta e sete minutos eu volto com imagens de trânsito lá da avenida André Araújo, uma avenida bastante movimentada, olha eu moro por lá e sei como é difícil passar ali pela André Araújo, o trânsito já movimentado viu, antes das sete da manhã já muita gente aí passando pela André Araújo, uma das principais vias de acesso também ali dos bairros, principalmente da Zona Leste para o centro de Manaus. E agora a gente vai de notícia de esporte, atletas amazonenses vão para Florianópolis representar o estado em um campeonato de beach tênis, é um esporte novo, mas olha já ganhou muitos adeptos aqui no estado. Quem não conhece o beach tênis fica na dúvida se é uma nova modalidade do vôlei, tênis ou frescobol. Na verdade chega a ser uma mistura dessas modalidades, é o que explica o treinador Ivanildo Belém. Ele é um misto de tênis com uma adaptação do vôlei, as regras então tiveram algumas adaptações, tipo só existe um saque, no tênis são dois saques, se a bola tocar na rede está valendo, igualmente o vôlei, já o tênis não, há uma repetição do saque, são dois saques. Esse esporte pode ser praticado por duplas femininas, masculinas ou mistas e de diferentes idades. No Brasil e no mundo ele é praticado de uma escala que vai dos 10 anos até 80 anos, e existe uma crescente nas competições de ampliar para as idades mais velhas. O esporte já existe há 30 anos e chegou em Manaus em 2015. Apesar desse pouco tempo, desses quatro anos, o beach tênis já reúne uma equipe de atletas preparados para poder participar de campeonatos nacionais e representar o Amazonas por aí afora. Quatro duplas vão embarcar para Florianópolis em Santa Catarina, para participar do campeonato Copa das Federações de Beach Tênis, entre os dias 3 e 6 de outubro. Uma competição muito bonita, onde envolve todos os estados do Brasil, lá em Florianópolis, e nós vamos ter a honra de defender o estado através de duas equipes, a equipe B e a equipe 50+, tanto no masculino como no feminino. A dupla Janaína e Carla começaram a praticar o beach tênis como um lazer, no intuito de fazer uma atividade física. Hoje elas são consideradas uma das melhores no ranking amazonense. É a primeira vez que a gente vai viajar para representar e jogar beach tênis. Já viajei por outros esportes, por outras modalidades, e nos últimos três meses, quatro meses, a gente participou de alguns campeonatos, conseguimos ranquear, né? E aí agora, se Deus quiser, vamos lá para tentar lutar pelo menos por uma posição bacana. O beach tênis é um esporte dinâmico, divertido, e qualquer um joga. Em pouco tempo, em poucos treinos, a pessoa já está praticando e já está se divertindo, e o que é melhor? Ganhando saúde. Assim como a dupla feminina, os amigos Eric e Ângelo também vão representar o Amazonas na competição. Eles estão ansiosos para trazer um bom resultado para o estado. A ativa é de representar bem o Amazonas, né? Estamos treinando bastante para isso. A gente vai bem, vai confiante, a gente já disputou vários torneios aí pelo Brasil, né? Sempre que dá, a gente tenta dar uma fugidinha aí para jogar um torneio fora. A gente vai pegando experiência, né? Com toda a garra e disciplina nos treinos, a vitória do Amazonas parece estar mais perto do que imaginamos. Agora eu continuo falando de esporte, de sonhos também. O Nacional Futebol Clube realizou nesse fim de semana uma seletiva para formar times que vão representar o Brasil lá em Portugal. Olha que responsabilidade, hein? Vamos ver. Nervosismo, ansiedade. Era o que mais se via no rosto desses meninos com idades entre 13 e 16 anos que aguardavam pela seletiva. Do outro lado, os pais também esperavam ansiosos. Pelo menos 100 candidatos participaram da peneira do Leão da Vila, entre eles o Rian, que aos 13 anos sonha em ser jogador profissional. Comecei a assistir Neymar, jogar na seleção. Eu me inspirei nele. E aí eu fiquei pensando, pô, você quer ser um jogador de futebol para dar um futuro para a minha família melhor. Quem passar pela seletiva treina o Nacional durante um período de três meses. Os melhores viajam para Portugal, onde participam da Porto International Cup. Essa competição em Portugal vai servir de vitrine. Nós vamos ter time de todo o continente lá, da Espanha, da Inglaterra, da Itália, de Portugal. Então, com certeza, como o Brasil tem cinco estrelas, cinco vezes campeão mundial e é sempre bem visto lá na Europa, o Nacional, que é o único representante do Brasil, vai estar com as atenções todas voltadas para ele. Quem quiser investir nos sonhos desses meninos, pode entrar em contato pelo telefone 99272-9393. O campeonato lá em Portugal acontece em abril de 2020, mas a equipe ainda enfrenta dificuldades de patrocínio. Como a maioria dos atletas, infelizmente, né? A gente muda de assunto para te fazer uma pergunta. Você já pensou em viver sem automóvel? É difícil para muita gente, né? Olha, 200 pessoas foram às ruas para mostrar que a bike, a bicicleta, pode ser uma boa opção de transporte. Veja na reportagem. Há quem diga que sair sem carro, moto ou até transporte coletivo é impossível ir de um lugar a outro na cidade. Mas para estes ciclistas, a realidade é diferente. Para mostrar que é possível, eles saíram às ruas em alusão ao Dia Mundial Sem Carro. A gente não pode ter uma cidade que ela seja dos carros, né? Então, assim, o dia de hoje, ele é justamente para a gente entender, pô, o que eu posso fazer? Será que eu posso abrir mão do carro pelo menos um dia? Será que eu posso optar em andar de bicicleta? O Dia Mundial Sem Carro foi criado na França e já existe há 22 anos. O principal objetivo desses grupos de ciclistas no mundo inteiro é conscientizar as pessoas sobre acidentes de trânsito, sedentarismo e a poluição. Problemas causados pelo uso excessivo de veículos. Que esse dia, ele é um dia, anualmente se trabalha esse dia, mas que todos os dias as pessoas tenham essa consciência de mudança de comportamento. Em meio ao percurso, os ciclistas ainda pararam para plantar mudas de árvores na Avenida Natan Xavier de Albuquerque, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Um total de 76 mudas da espécie Jutairana. Aqui na Natan Xavier, nós estamos plantando no passeio lateral, né? Onde já recebeu, esse local já recebeu plantio de mudas em outras ocasiões. Infelizmente, algumas mudas morreram, né? Devido a intempéries, devido a vandalismo. Então, a gente está vindo com esse trabalho de manutenção. A Valentina, de apenas 4 anos de idade, ficou empolgada para participar da ação. É porque hoje eu vim plantar uma planta. Para o grupo Seven Bikes, essa é uma oportunidade de mostrar para o mundo que pequenas atitudes podem salvar o meio ambiente. Além de pedalar com um meio de transporte que não polui o ar, que é extremamente sustentável e eficiente, nós estamos contribuindo, plantando árvores, que é uma coisa muito boa para o meio ambiente e para todas as pessoas. E depois de 17 quilômetros de passeio, ao final do percurso, duas bicicletas foram sorteadas entre os 200 participantes. Vamos falar de saúde, começa nessa quarta-feira a triagem para cirurgia plástica. Para quem tem a fissura aí de lábios leporinos, né? A Bárbara Mitoso traz para a gente essas informações ao vivo. Bom dia novamente, Bárbara. Olá, Mariana. Bom dia novamente. Nós estamos aqui na Avenida Joaquinabuco, né? Em frente ao Hospital Infantil Doutor Farjado, para falar sobre a quinta campanha nacional de fissuras lábio-palatinas. Eu estou aqui com o doutor Ricardo Góes, cirurgião, ele que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa campanha. Doutor, muito bom dia. Estamos ao vivo no programa 6 Horas Notícias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa campanha. Bom dia a todos. A campanha é a quinta campanha nacional, mas a segunda semana pan-americana de fissura lábio-palatina. É uma semana de 30 de setembro a 4 de outubro, com as triagens agora quarta-feira, dia 25, 7 horas da manhã, aqui no Hospital Infantil Doutor Farjado. E, doutor, essa triagem vai ser feita dia 25, né? O que essas mães precisam trazer? O que essas crianças precisam ter para poder passar por essa triagem? Precisam trazer cartão de vacina, cartão do SUS, identidade ou certidão de nascimento. E, doutor, essas triagens são para fazer já a cirurgia, né? Isso. A triagem é onde nós vamos atender a criança e saber se ela está em condições de fazer a cirurgia ou se ela tem até indicação mesmo no procedimento. Tendo a indicação, a gente vai dar continuidade ao tratamento. Vendo que essa campanha não é um multirão de cirurgia. É uma campanha que visa divulgar o tratamento de fissura lábio-palatina e visa também intensificar o atendimento e as cirurgias. Isso. Eu queria que o senhor explicasse também, doutor, existem pessoas aí que não conhecem, né? Não sabem o que seria a fissura lábio-palatina. Isso. A fissura lábio-palatina é um defeito congênito onde a criança nasce com o lábio aberto ou com o céu da boca aberto, né? Ou então com os dois abertos, né? Então, tem diversas fases de tratamento. Muitas das vezes, várias cirurgias são indicadas, né? Então, tem uma sequência de tratamento e tem um tratamento não só cirúrgico, mas um acompanhamento também com ortodontia, com fonoaudiologia e outros profissionais envolvidos. E só para a gente finalizar, doutor, por isso que é importante que os pais, que a criança que esteja nessa situação, na fissura lábio-palatina, venha trazer até aqui ao hospital infantil. Qual é o horário de atendimento nessa semana? Então, na triagem, é o único dia de atendimento. Todas as crianças que chegarem na triagem, que é o dia 25 de setembro, vão ser atendidas, né? A gente vai atender até a última criança, mesmo que passe pela tarde, a gente vai atender todo mundo, tá? Então, precisa chegar em torno de sete horas da manhã. A gente começará o atendimento às oito horas da manhã. Obrigada pelas informações, doutor. Então, é isso, Mariana, volto com você. Obrigada, doutor. Então, dia 25, aí, quem tem aí crianças, né, com o problema, pode procurar aí o Hospital Fajardo lá na Joaquim Nabuco. Olha, gente, você quer ganhar uma super cesta de produtos alimentícios com o oferecimento do Supermercado Ataque? Olha, é muito simples. A nossa produção vai às ruas da cidade e procura pessoas desconhecidas. Se você conhecer a pessoa que vai aparecer aqui na nossa tela, tanto você quanto ela ganham os prêmios. Na sexta-feira, a gente mostrou aí um senhor, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui ao vivo, né, que foi flagrado pela câmera no Seis Horas Notícias, no centro da cidade. Vamos ver aí. E o flagrado aí lá no centro de Manaus, o seu Sebastião, ele tá aqui comigo ao vivo. Olha quem tá aqui hoje. Muito bom dia, senhor Sebastião. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Seis Horas Notícias. Me conte aí como é que foi isso, hein? O senhor tava onde? Eu tava no centro. Pode falar. Eu tava no centro, né, eu tava na parada lá, mas não percebi que tava sendo filmado. É? Não. Você olha ali pra aquela câmera ali pra falar pra gente como é que foi essa experiência. Pode falar aqui no microfone. Eu tava no centro, né, mas não tava sabendo que tava sendo filmado. Foi surpresa. Foi surpresa. Cheguei em casa, quando foi sexta-feira, meu filho me ligou, né? Que eu tinha aparecido na TV, tinha que trazer aqui, né? Eu vim aqui, eu estou. Aí o filhão, passa o microfone aqui pra ele, viu na TV, como é que foi isso aí pra avisar o pai? Eu acordei de manhã, né, eu sempre costumo ligar a TV, né, pra poder assistir as notícias. Aí eu vi na TV, eu falei, é, vou pô, pai, na TV ali. Aí eu peguei e liguei pra ele, né, falei, rapaz, você tá na TV, eu acho que alguma coisa aconteceu aí, né? Aí hoje nós estamos aqui. Olha que bacana. Quem viu? Ele viu, né, o pai, os dois ganharam uma super sexta aí, oferecimento do 6 horas do Supermercado Ataque, né? Você também pode ganhar aí uma sexta, né, que é o patrocinador, o Ataque é o patrocinador aqui do nosso quadro. Você aí de casa, fica ligadinho no nosso programa, a nossa próxima mira vai estar, sabe aonde? Ali naquela área da Feira do Mutirão, na Zona Norte de Manaus. Se você aparecer na tela dos 6 horas, você ganha uma sexta, oferecimento do Ataque. Quem te ver e te trazer aqui na sede da TV e Tempo, como fez o filho do seu Sebastião, também ganha uma sexta. Fica de olho que você pode ser o nosso próximo alvo. Muito obrigada, seu Sebastião. Parabéns pela sexta. O rancho vai ser recheado esse mês, hein? Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. A seguir, você confere o Jungle Matsuri, é um festival de cultura e gastronomia japonesa que marcou o fim de semana aqui na nossa capital. São 6 horas e 51 minutos, a gente volta já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto